Entrevista do dia. A entrevista do dia. Bom, como eu ia falando, desde o início da pandemia, o grupo da melhor idade é o grupo que mais teve de ficar recluso, eram considerados mais vulneráveis, e graças a Deus veio à vacina, boa parte desse público já se vacinou, e aos poucos a gente está no plano de retomada. E dentro desse plano de retomada, alguns eventos vêm ocorrendo, claro, seguindo todos os protocolos. Teremos no próximo domingo um evento muito bom, que vai acontecer no Clube Embanadores do Leão, no centro da cidade de Vitória. E para falar sobre esse assunto, o diretor da melhor idade, João Medeiros, empresário, está aqui com a gente. João, boa tarde, prazer que vai estar com você, viu? Boa tarde, Bassan, boa tarde aos ouvintes da Rádio Pernambuco no ar. Antes de falar desse evento, Bassan, eu queria, pela primeira vez, parabenizar você e toda a diretoria da rádio por essa iniciativa grande em Vitória de Santo Antão em trazer mais um veículo de comunicação para a nossa cidade e cidades vizinhas, por que não dizer, para todo o Brasil. Hoje a internet, ela leva o rádio aonde a gente nem pensa, o rádio chega, né? E você, com essa iniciativa, você aprimorou mais ainda o nosso rádio, de modo geral, por que não dizer, é uma rádio-TV, né? Onde você fala e escuta e vê. A gente chama de multiplataforma porque atinge o site, o aplicativo, a rádio, enfim. É um modelo que tem que estar se inovando, não, João? Justamente, cara. Então, parabéns para você e toda a sua diretoria, sua equipe, né? Então, vocês foram muito felizes nessa colocação. Obrigado, João. E com relação ao grupo... Eu falei aqui na introdução antes de chamá-lo que a festa seria no Leão. Na verdade, a festa é lá no Vilagem, não é isso? Exatamente, é. Com relação ao grupo GSMI, esse grupo começou de apenas um grupo de WhatsApp. Como todo mundo tem hoje, um grupozinho de WhatsApp, né? Quando não tem, participa de um amigo, etc e tal. Só que, pensando nisso, eu criei um grupo e toda a caminhada começa do primeiro passo, né? Isso, isso. Como diz o filósofo, mas é uma verdade. Então, o grupo começou com um simples grupo de WhatsApp e, pensando em outras áreas, o que é que eu fundei? Eu criei uma sigla, G-S-M-I, que significa Grupo Social da Melhor Idade. Muito bom. Pensando mais além, vi que eu estou ficando idoso, você ainda está jovem, mas eu já estou na meia e melhor idade. Então, chega o final de semana em Vitória de Santo Antão e nós não temos um local para nós irmos, certo? Hoje, as casas de festividade que tem em Vitória é mais para o público jovem. Esqueceram que tem um público da melhor idade que hoje estão carentes de um final de semana, de uma boa música, de um local bem aconchegante para, pelo menos, você rever os velhos amigos e os que escutavam uma boa música. Então, eu criei esse grupo. No ano passado, a gente ia começar a fazer esse baile, em dezembro, mas, por ironia do destino, a pandemia aumentou e não foi possível nós realizarmos o primeiro. Então, esperamos um ano, exatamente. Faz um ano, dia 10, agora, que esse grupo foi formado. E, no dia 10, vai ser realizado o primeiro baile, né? Voltamos com a presença dos nossos vitorienses e também de pessoas de outra cidade que estão nos escutando neste momento. A melhor idade, ela nunca vai deixar de existir. Eu fico feliz daquele que chegar na melhor idade. Sem dúvidas. Agora... Oi? Eu ia falando o seguinte. Levou todo um tempo para você conseguir agendar a primeira data. Primeiro, claro, a questão da Covid-19 e todos os protocolos exigidos. Como é que estão os preparativos? As pessoas que vão participar do evento poderão ir sem medo? Como vão ser as exigências? Explica um pouco melhor para a gente do ponto de vista da logística. O Baçã, bem, você sabe que eu sou um leigo participante da Paróquia Santo Antão, coordeno alguns eventos por lá e coordeno a transmissão das missas, né? Aos domingos. E nós mantemos todos os protocolos como a gente vai fazer na igreja. Tudo que a gente faz e que a lei permite que nós fazemos, nós vamos seguir os passos conforme a lei determina. Então, as pessoas que queiram se divertir, elas chegam um pouco mais cedo porque estamos vendendo mesas, mas é por ordem de chegada. Não vamos separar mesa de A, de B e de C. Não, é por ordem de chegada. Tá certo. É um ambiente muito gostoso. É uma casa que está sendo, que foi inaugurada recente agora, a Vilagem de Recepção. E você vai curtir duas coisas. O baile em si. Vai curtir uma boa casa de recepção, né? Que chegou. Então, nós vamos ter uma tarde maravilhosa. Tá certo? Sim, sim. E, mais uma vez, aqueles que ainda não comprou a sua mesa, ligue. Se não conseguir ligar para mim, vá até Augusto Churrascaria, que ele está vendendo. Pede da Autoescola Vitória, também que está vendendo. Sim, sim. Eu posso deixar o nosso telefone? É, por favor, João. Por favor. É o 986090194. 86090194. 86090194. 86090194 é o WhatsApp. Agora me fala das atrações. A gente vai ter aí, rapaz, eu acho que disparado de longe é uma das melhores orquestras, bandas que temos aqui na região, Gesiel Jazz Band. Não é isso? Exatamente, né? Quem conhece, ele já fez várias festas ligadas aqui no Vitória. Inclusive, nos dois anos da festa do Padre Guilherme, ele foi quem fez o encerramento da festa. É uma banda autora de qualquer família assistir, curtir, tá certo? A banda show hoje é uma das melhores bandas de Pernambuco, tá certo? Então, a gente vai juntar a fome com a vontade de comer. Ah. E participar dessa grande festa, dessa grande festa. Que coisa boa. Então, atenção, quem é da região, quem nos ouve através das DEC, que é Enxando de Alegria, quem nos ouve através da Amaragi FM, da Princesa do Capibaribe, vocês também podem participar. Vai ser um evento muito civilizado, um evento que você não vê, eu acho que não há necessidade nem de contratação de segurança, por exemplo, porque é muito, um evento social muito, muito tranquilo e a gente está saindo desse processo todo aí de Covid, de muito tempo trancado dentro de casa e sem dúvidas, eu não tenho dúvidas que assim como foi Leonardo Sullivan, que a gente trouxe agora no início do mês de setembro, essa festa do Gesiel vai ser sucesso total, porque o povo de fato está com saudade, viu, João? Ô, Bacana, eu não gosto nem de falar nesse nome de Covid mais, porque esse nome já está tão badalado, tão massacrado no ouvido das pessoas, especialmente as pessoas idosas que ficam em casa, pelo amor de Deus. É verdade, é verdade. Vamos sair um pouco, vamos desapilar a mente, vamos curtir uma boa música, você, porque, veja só, eu sempre me coloco no lugar de outras pessoas, eu, homem, estou sempre trabalhando, estou sempre viajando, para lá e para cá, tudo bem, a minha esposa, ela fica mais em casa, depois da Covid, ela ficou assim, meio que traumatizada com essa Covid, como ela, tem muita gente fora doente também. Muita, muita, é verdade. João Medeiros, queremos agradecer a sua participação aqui com a gente, mais alguma coisa acrescentar? Só lembrando, se você não é de Vitória, a localização é muito fácil, se você vem de Recife para cá, você após o shopping, 500 metros para a direita. Se você vem do lado da cidade, de Caruaruça que é de Vitória, antes do shopping, 500 metros do lado esquerdo, não tem como errar, que queira que não, vai ter que passar na frente da casa de recepção de laje. Está certo? Então, espero vocês com a maior tranquilidade de nós fazermos um bom evento e uma boa possível. Companheiro João Medeiros, um abraço e até o próximo encontro, tá bom? Um abraço, meu filho, obrigado. Coloca aí, portanto, de novo a chamada aí da festa do GSMI, Grupo Social da Melhor Idade, dia 10. Olha aí. O Grupo GSMI apresenta Gesiel Banda Show. No primeiro baile do Grupo Social da Melhor Idade, dia 10 de outubro na Casa de Eventos, Vilagem e Recepções. A partir das 16 horas, venha reviver os melhores momentos da sua vida. Reservas de mesa com Augusto Churrascaria, pelo 91253711, com o Bet da Autoescola Vitória, pelo 81991036, ou 86090194. Isso, tá dado o recado, portanto, vamos voltar a girar? Ah, não, comercial, né? Comercial e a gente volta com mais casos de...